iria ficar assim quando eu afogasse dois parafusos de cima para mexer nesse suporte aqui na regulagem dele talvez esse suporte aqui de baixo sairia da regulagem estão presos nos mesmo parafuso e quando eu afogasse aqui para mexer nesse suporte focasse esse parafuso e se poderia sair da regulagem quando eu afogasse aqui também para mexer nesse e se não sair da regulagem porque já estava com esse parafuso aqui prendendo nessa base da suspensão traseira bota aqui uma porca ele prender que essa parte ia ficar presa é já teria a solução para esse suporte que ele fica preso quando mexer aqui embaixo nessa regulagem desse suporte e se não sairia mas se eu afogasse esses parafusos para mexer nesse esse suporte que sairia da regulagem é qual foi a outra idéia que eu tive foi de arrumar dois parafusos de mais ou menos 14 cm nos parafusos onde daqui da base para cima e até mais ou menos 5 centímetros de rosca aí quando chegasse aqui na base ia ter um batente no parafuso um batente no batente apoia-se é nessa base aqui no chassi aí aqui descia o parafuso todo de rosca aqui eu botava uma porca uma porca como aqui em cima no parafuso tem um batente colocava por aqui prendia esse suporte isso dos dois lados aí o parafuso fica preso no suporte o suporte que dá na base e aí eu vim com esse suporte que dá pinça colocava no parafuso que já tava preso colocaria porca e pronto esse suporte tava preso independente desse suporte aqui de baixo aqui embaixo sobrou a rosca mais ou menos 9 cm de rosca aqui embaixo colocava o suporte e as porcas pronto esse suporte daqui de cima e esse de baixo ficariam preso do mesmo parafuso só que com fixação independente porque o parafuso tava aqui bastante preso na balança traseira preso na balança traseira preso nessa base e ficaria independente dessa parte de cima e essa parte de baixo vou mostrar para vocês aqui o parafuso que o rapaz fez para eu solucionar esse pequeno problema esses são os dois parafusos que eu falei daqui para cá tem mais ou menos 5 cm de rosca daqui para cá tem mais ou menos 9 cm de rosca e aqui tem esse batente que vai apoiar na base na base da traseira da balança como lá tem um furo vai ficar mais ou menos assim tem um furo aqui ó esse batente apoia aqui é que vem por baixo coloco a porca aí o parafuso fica preso eu venho com suporte da pinça coloca aqui em cima coloca a porca pronto eu esse suporte está com a fixação independente da de baixo esse suporte ficou fixo por essa parte aqui de cima do parafuso e o suporte de baixo por essa os pedaço dos pedaço do parafuso vou montar aqui para vocês dar uma olhada olha aí pessoal parafuso no lugar aqui a base e aqui ó e aqui ó coloquei a porca coloquei uma roela assim na porca e esse batente aqui ó esse batente que apoia aqui em cima do furo que é para me dar um aperto aqui vai ficar assim e suporte vem aqui eu deixo esse parafuso aqui ainda aqui vai a roela, aqui vai outra aqui a porta aqui a outra aqui vai o suporte de baixo vou colocar ele aqui só com a mão só filmando vamos ver se dá certo aqui vai aqui vai pronto problema resolvido quando eu vou afogar essa porca para mexer nessa regulagem é só sair de baixo porque esse pedaço de parafuso aqui de baixo está preso nessa parte aqui da balança e esse movimento aqui em cima não vai interferir aqui em baixo porque tem uma porca aqui prendendo esse parafuso nessa base aqui então posso mexer na regulagem aqui em cima e essa aqui no lugar e quando eu mexer no lugar e quando eu mexer nessa de baixo essa de cima não sai do lugar e quando eu mexer no 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 lugar é isso aí pessoal eu espero que você tem no lugar eu espero que vocês tenham entendido sobre como vai ficar a fixação da pinça a fixação do suporte da pinça e suporte do eixo aqui eu vou colocar mais uma porca uma porca uma porca mais uma porca aqui mais uma porca aqui porque essas porcas não são autotravante eu vou colocar mais uma porca aqui duas porcas aqui em baixo e duas porcas aqui em cima dos dois lados é isso aí pessoal se gostou do vídeo curte, compartilha, comenta se inscreve no canal valeu fui